Vem comendo com comida japonesa. Que delícia, hein? Vai desmontar. Eita, meu, desmontou. Agora vamos fazer a curação com a micônia. Que delícia! Que comidinha mais docinha. Olha o dedão, olha o dedão, olha o dedão, só para lá e botar lá. Pronto. E pega mais. Até o final da noite ele aprende a comer. Não tem que churrascar. Não é, Guilherme? Enquanto não aprende, ele vai botando com a mão na boca. Gostoso. Não Pietro, então nãoبحar. Eita! Eita! Música